Oi, meu nome é Tássio e mais uma vez eu não faço ideia do que eu vou fazer. Tem uma caixa na minha frente e eu vou descobrir daqui a pouco. Hoje, quem vai começar a introdução desse vídeo é a produção. Ah, aquela surpresa pra todo mundo hoje. É. Que bacana. Vai, produção, explica aí o que vai acontecer hoje pra gente. Bom, hoje é aquele estilo de vídeo que a gente improvisou. E o outro deu errado. Exatamente. Então, vamos atender o vídeo de vocês, que muita gente já comentou pedindo uma caixa surpresa. A gente já fez uma caixa surpresa... De comida. De comida há muito tempo atrás. Foi um surto. Foi. O vídeo foi tão surtado que ninguém nem assistiu. Ele tá lá enterrado nas cinzas do fracasso. Card tá aqui. E aí, vamos replicar. Ah, vamos arriscar. A chance de ter muita visualização é mínima? É mínima. Ninguém vai ver. Não, a gente pode arriscar. É, vamos arriscar. Só uma coisa. A produção me trancou no quarto. Consegui assistir um episódio inteiro de uma série. Enquanto ele preparava essa caixa aqui. Não faço ideia do que tem aqui dentro. Exatamente. E as regras? É igual o Masterchef. Você vai abrir a caixa. Vai ter que inventar alguma coisa com isso. Não vale nada simplesmente decorativo. Tipo, uma estátua. Tem que ter uma utilidade. Uma escultura. É, não. Tem que ter alguma utilidade. Uma função. Pode ser uma escultura que junto tenha a função. Mas somente decorativo não vale. Tem que ter uma função. Tá. Aí dentro tem 16 itens. Muita coisa. E você obrigatoriamente tem que usar 8. Tem que usar 8? 8. De alguma forma. Se virar e usar 8. E as ferramentas? Assim como no Masterchef. Que eles tem panela, faca. A vontade. Você também tem. Você tem direito a cola quente. A vontade. Tesoura. Menos mal, né? Imagina que se desses itens também são as ferramentas. É, fita adesiva, tinta. Eu fui bonzinho. Deixei tinta liberada pra você. Porém, você não pode se aproveitar disso. E usar um desses itens de suporte como item... Principal. Tipo, você não pode pegar e fazer uma escultura de cola. Cola quente. Tá. Eles estão ali meramente pra ser ferramentas de apoio. Entendi. Você tem 3 horas. Para pensar, planejar, projetar e entregar isso. Meu Deus. Vamos lá, né? Mas antes da gente começar, já deixa o seu like aqui embaixo. Porque afinal de contas, é um vídeo que ninguém vai assistir. Então se você tá assistindo, já contribui com um like aí. Pra gente pelo menos ter um like. Também compartilhe com seus amigos. Vai que tem alguém que se interessa. E também se inscreve aí no canal, né? Se você tá assistindo e ainda não é inscrito, gente. Se inscreve aí. Já chegamos nos 300. Ajuda a gente a chegar nos 400 mil. Qual vai ser o emoji de hoje, produto? Uma caixa? Uma caixa. Não tem emoji de caixa. Acho que tem. Deixa aí. E é isso. Bora lá começar. Pronto? Tô pronto. Vai. A propaganda de graça aqui da Coca-Cola. Bom, temos latinhas vazias de Coca-Cola. Ó, vazinha de Coca-Cola. Um tubo... Dois tubos de papel. EVAs mil. Nossa, mas tem muita coisa. Foi bonzinho. Tem um grampeador que tá aqui desde o início desse canal. Cristais. Olha. Forminha de docinhos. Argolas. Aquelas argolas de brinquedo. Ah! Foi muito bom. Ah! Foi muito bom. Uma caixinha de LED com luzinha de LED. Caixinha de pilhas. Mas quando eu vi aquela luz, nossa, foi um alívio, viu? Cerâmica fria. Aqui você me ajudou bastante. Um pote com uma coisa misteriosa dentro. Outro um tecido enrolado dentro do pote. Nossa, é muita coisa pro Duxo. Tava desesperado achando que era pouco. Mangueiras. Tem elásticos. Jesus! Tem agulha de tricô. Um pedaço de madeira. Tem um restinho de cristal aqui dentro. Mas também tem uma moldura. Gente, muita coisa. Mas também tem que usar muita coisa. Mas a desvantagem de muita coisa é que você fica perdido. Eu não sei saber o que fazer. E é isso. Porque vai começar o seu tempo. Ah, meu Deus. Já vai começar? Claro. Vou deixar você ficar pensando. Vai. Clica aí. Vai estar. Vai, Rono. Vai, Rono. Meu Deus. Ai, tá. Bom. Agora é parar pra pensar, né? Eu preciso de um tempo. Me dá uma meia hora aí, gente. Por favor. Deixa eu daqui a pouco eu volto. Vai demorar. Oito itens obrigatórios é muita coisa. Eu fiquei tentando encaixar uma coisa na outra pra ver se elas funcionavam juntas, mas nada dava certo. Tô quase lá. Tássio, chega aqui nessa bancada. Eu tô vendo você rabiscando algumas coisas, mas tô achando você um pouco perdido. O que que você tá pensando aí, Tássio? Então, designer chefe, eu estou pensando em fazer uma luminária. A minha ideia é fazer uma luminária antiga, então eu vou usar as argolas ali pra fazer o difusor da luz, a agulha de crochê pra fazer o corpo e embaixo eu vou fazer uma base como se fosse a base de um castiçal usando cerâmica fria. E no final, talvez, colocar uns cristalzinhos pendurados ali também. Você tem algum estilo como inspiração? É uma vibe... Esqueci o nome. É uma coisa um pouco vitoriana, uma vibe arte deco misturada com essa vibe nos 20. Você acha que essa mistura vai dar certo? Vou tentar, eu acho que vai dar certo. Tô confiante, chefe designer. Ok. Boa sorte, então. Obrigado. Beijo daqui a pouco. Até, chefe. Bom, vou pegar aqui o tecido e vou fazer um círculo aqui em volta, marcando com o lápis. De qualquer jeito, porque, pelo visto, eu não vou conseguir fazer uma linha reta em cima disso daqui. Então, eu vou cortar assim mesmo. Enquanto a minha cola quente esquenta, eu já vou cortando esses círculos aqui e eu vou meio que fazer uma costura em volta das argolas usando a cola quente. Com a luz, eu quero que ela passe pelo corpo da luminária e saia pra fora, que a caixinha fique separada da luminária. Eu vou pegar o fio da luminária e vou enrolar aqui na ponta dessa agulha. A minha luz aqui já está basicamente pronta, já tem uma luz concentrada. Agora, vou voltar aqui para a minha labajur. Não sei como chamar isso, gente. Eu tenho na minha cabeça shade, mas eu não sei se é a palavra certa. Eu vou passar aqui cola quente em volta de tudo e vou colocar aqui em cima. Agora, aqui, eu vou ir colocando cola aos poucos e puxando aqui pra trás. Eu ainda tenho duas horas e vinte. Ah, eu acho que vai dar. Eu acho. Já colei tudo, agora eu vou cortar essas rebarbinhas de tecido que ficaram sobrando aqui, pra elas não aparecerem. E agora, eu pensei aqui, eu vou fazer um acabamento com a mangueira. Vou medir aqui em volta do negócio desse aro. Vou cortar um pedaço. Eu vou tentar cortar a mangueira aqui pelo meio, na parte interna da curva aqui da mangueira. Aí, eu vou encaixar aqui, ó. Acho que vai ficar bom. Vou passar cola e vou colar. Terminei de colocar a mangueira aqui em volta de tudo. Não sei se foi a melhor decisão, mas acho que vai dar um pouco mais de uma encorpada pra luminária. E agora, eu vou unir esses aros, pra eles ficarem unidos, formando a luminária. Eu só não sei pra onde que eu coloco a emenda, se eu coloco a emenda pra baixo. A atenção, participante. Já se passou uma hora. Você tem apenas duas horas, menos de duas horas, pra concluir o seu projeto. Obrigado, chefe designer. Tô até feliz, gente, porque eu tô até que bem avançado, pelo menos com o conceito definido. Você falou que usa cerâmica fria, né? Eu vou. E você nem tocou nela? Não, toquei ainda nela. E vai dar tempo de secar? É. Quando ele falou da cerâmica fria, eu vi que não ia dar tempo de secar mesmo, mas não tinha jeito, gente. Eu tinha que continuar, não tinha outra ideia. Vai dar tempo de secar? Não. Aí já nem era uma possibilidade na minha cabeça, chefe. E você vai entregar um projeto não concluído, com massa molhada, caindo aos pedaços? Sim, chefe. Eu precisava muito de arame pra colocar na estrutura da luminária e não tinha. A produção não colocou na caixa, mas aí eu vi o pregador ali e tinha o aramezinho que dá suporte pra ele ir conseguir tirar pra colocar ali e segurar as argolas no topo da luminária. Production, eu posso usar um alicate? Pode. Então, você pode pegar pra mim, por favor? Você chama do quê? De chefe, chefe, chefe designer. Ai! Opa! Quase que me machucou. Ah, quase que virou um hospital surpresa. Ô, Tarso! O que você tá aprontando ali, hein? Desculpa aí, chefe. Vou deixar dar uma pausa aqui no arame, por enquanto, porque eu tive uma ideia que eu vou tentar fazer aqui. Vou voltar aqui com a forminha de brigadeiro e vou tentar esconder, porque eu coloquei o pisca-pisca aqui dentro, não gostei dele aparecendo assim. Então, eu acho que isso daqui vai dar um efeito legal se eu colocar aqui assim. Então, eu vou tentar colar. Era pra ter colado quando as argolas não estavam juntas, mas paciência. Vou tentar colocar o mínimo de cola possível. Au! Ai, nossa, saiu grudando num monte de lugar que não devia. Ai, meu Deus. Vai ser mais fácil eu desmontar isso daqui do que eu conseguir colar com ela por dentro. Nossa, gente, eu achei que tava super fácil de arrancar isso daqui. Tava até com medo de desmontar. Tô me sentindo aqueles participantes que tomam decisões erradas. Olá, Tarso, tudo bom? Tudo bem, chefe designer? Quer saber como que você tá indo, o que você tá fazendo as suas decisões. Eu tô achando que eu tô tomando decisões super corretas, chefe. Eu acho que eu tô indo no caminho certo. Ok. E você segue ainda não tocando na cerâmica fria, né? Ainda não, chefe. Cerâmica fria vai ser uma das últimas coisas que eu vou trabalhar. Hum, bacana, bacana. Ok, então. Boa sorte, Tarso. Obrigada, chefe. Gente, não vai dar certo. Tentei até conseguir colocar as coisinhas aqui. Só que, ó, a minha luzinha não entra aqui, ó. Não entra. E amassar tudo. Já desisti também desse negócio aqui. Vai aparecer o LED. Todo enrolado mesmo. Paciência. Vou voltar pro meu arame, onde eu tava. E aí eu tava ali todo atrapalhado, tentando colocar o arame no lugar e veio o chefe mais uma vez falar comigo. Atenção, participantes. Já se passou uma hora e meia. Falta apenas uma hora e meia. Obrigada, chefe. Completamente desorganizada. Mise en place inexistente. Organização que é fundamental para um bricoleiro de sucesso. Inexistente. Quem disse que eu sou um bricoleiro de sucesso? Desculpe decepcioná-lo. Ai, eu vou ficar bem sentadinho aqui. Eu tenho varizes. Tá doendo. Ó, a intenção era isso daqui, ó. Esses ferrinhos encostarem aqui e segurarem. Só que eu cortei eles muito curtos. Ai, eles não estão segurando nada. Se tivesse um rolo de arame, eu poderia resolver isso. Mas não tem mais. Então, vai ser do jeito que tiver que ser. Isso daqui eu vou deixar aqui para qualquer coisa. Vou começar a trabalhar agora na minha base. Olha, às vezes na vida é melhor a gente dar dois passos para trás. Pensar melhor. E tomar uma decisão bem pensada. Eu deveria ter feito isso em 2015. Não, brincando. E você fez o que em 2015? Nada, nada. É... É... Pensa bem. Uma hora e meia é pouco tempo. Mas para um conceito simples e bem pensado e bem acabado, pode ser tempo esqueciente. Em vez de me ajudar, ele acabou me deixando ainda mais confuso. Acabou que eu resolvi mudar a minha ideia e vamos ver o que vai dar. A minha ideia era continuar com os aros aqui, com esses círculos e colocar a latinha aqui como base. Colocar as luzinhas aqui dentro e usar a cerâmica fria de alguma forma para alterar o formato da latinha. Pelo menos só aqui na base, para dar uma base um pouco maior. Até para dar mais estabilidade, porque a massa é pesada e a latinha é muito leve. Então a massa aqui ia ajudar a dar estabilidade. Só que mais... No anterior, eu tinha os cristais que eu ia pendurar aqui embaixo. Eu gosto dessa ideia, só que eu não estou conseguindo executar ela. Meu Deus, eu tenho quanto tempo? Uma hora e 21 minutos. Eu vou continuar com o meu plano anterior, porque eu não vou conseguir usar todos os materiais que estão dentro da regra com essa outra ideia, infelizmente. Não tinha jeito, não dava certo, tive que voltar para a minha ideia inicial. Para dar início à minha base, eu vou usar essa tampinha aqui do pote. Vamos ver se a minha agulha passa aqui. Passa. Muito bem. Não tinha como fazer a base toda de cerâmica fria, porque ia ficar muito pesada. E aí eu vi aqueles rolinhos de papelão ali e pensei, consigo fazer uma base para ficar mais leve. Então, cortei um aro e coloquei ali em volta da base, feito de papelão. E também cortei uns triângulos para dar estrutura. Aí sim dava para cobrir com uma camada fina de cerâmica fria. Atenção, Tássio, falta exatamente uma hora. Ai, meu Deus. Uma hora para terminar a sua peça e você acabou de começar a mexer na massa. E ainda está passando água. Ela não vai secar dentro, tá? A produção me disse que tem um secador aí que eu posso usar, é verdade? Mas será que vai dar tempo de secar com um secador? Minha base está aqui com a superfície levemente seca. Vou deixar ela quietinha aqui no canto, rapidinho. Vou voltar aqui para a parte daqui do meu abajur. E vou pintar de dourado a parte aqui onde eu coloquei a mangueira. Gente, infelizmente a mangueira, mostra aqui o diretor-chefe. Cinegrafista. Cinegrafista. Ela começou a descolar aqui. Tinha dado um acabamento legal, mas começou a descolar. Paciência, né? Vou começar a pintar. A mangueira geralmente demora para pegar. Acho que vou ter que pintar duas mães aqui. Só vou evitar encostar no tecido. Atenção, atenção. Faltam 45 minutos. Ai, meu Deus. Já está praticamente na hora de empratar. A chefe, acho que você está confundindo os programas. Preparar a apresentação. Terminei de pintar a parte de cima. Agora eu vou voltar para a minha base. Vou começar a pintar ela também de dourado. Eu fiz uma primeira camada com esse dourado aqui, que é bem amarelão. Agora eu vou passar aqui um pincel sujinho com esse daqui, que é um metálico. Cadê o nome dele? Bronze? É um bronze que ele é mais escuro, que dá uma sensação de envelhecimento. Eu vim aqui pegar os detalhes da sua técnica de envelhecimento. E aproveitar para avisar que falta meia hora. Apenas meia hora. Já é na hora de botar tudo no lugar para apresentar, solucionar pequenos probleminhas que podem ser possível. Então corre, corre, corre. Porque pode ser que não dê tempo. Pode deixar, chefe. Começou a descolar essa porcaria? Eu acho que é porque eu joguei muito ar quente aqui e derreteu a cola quente. Volta aí, minha filha. Eu estou quase acabando. Você vem me descolar? Eu, hein? Tá doida? Nessa hora eu estava muito desesperada. Tudo o que eu mais queria era um apoio. Mas você tem apoiadores? É verdade. Os mimados do Tassio. Torne-se você agora mesmo um mimado do Tassio. Entra em apoia.se barra Tassio. E por apenas R$ 8,00 mensais você concorre a sorteios incríveis. É isso mesmo, gente. Vamos testar produtinhos e enviar para a casa dos nossos apoiadores. Isso mesmo. Você vai recebendo o conforto do seu lar. Exatamente. Então não perca. Entra em apoia.se barra Tassio. O próximo sorteio em você numa live especial no final de junho é a live temática de aniversário do Tassio. É isso mesmo. Não perca. Você está convidada para a festa. A minha ideia também é colocar cristais aqui embaixo. Só que eu ia colar eles direto aqui. Só que ele ia ficar preso. De um jeito feio, eu acho. Então eu vou pendurar eles com um pedacinho de barbante que a produção deixou amarrada aqui. Prendi os meus cristais balangantes e agora eu vou colocar aqui em cima. Aqui eu vou ter que fazer uma série de malabarismos para poder passar aqui. Vou tentar, né? Tá caótico, mas tá funcionando. Tá dando uma vibe. Aqui em cima tem os aramezinhos onde eu vou passar a cola para prender aqui. Eles tinham ficado curtos, lembram? Mas por alguma razão do destino, eles encostaram aqui de certa forma. Então eu vou aproveitar esse gancho do destino para prender eles aqui. Quantos minutos? 18 minutos. Ai, meu Deus. Só vou dar umas pinturinhas aqui. Eu tenho tempo de sobra porque eu não tenho mais a hora de fazer aqui além de dar umas ajustadinhas só. Ah, é? Então você está bom assim? Não, mas é o que eu tenho para hoje. Vai ser iluminado, tá? Fica de gracinha aqui. Vai, seca logo o colo. Eu quero passar tinta. Acabei. Acabou tudo? Acabei. 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 Vou ficar sentado aqui esperando o resto terminar. Porque eu já terminei. Faltam 15 minutos. Ai, ela vem e é você com essa coisa de de realista de culinária porque aí depois a pessoa é eliminada porque ela tinha tempo e não resolveu o problema. Ah, eu estou te dando só uma visão. Você liga até com a visão. Então, eu pensei em passar tinta aqui para esconder o pisca-pisca. Mas as chances de eu fazer isso e estragar tudo são gigantescas. Pensei em passar uma tinta branca aqui, pensei daqui ficar, né? Só passar a luz, mas não dá para ver o que está dentro. Mas eu acho que eu vou estragar tudo. Aquela coisa, mais um ditado. É melhor você parar quando o seu time está ganhando do que você querer fazer uma aposta e acabar estragando tudo. É, mas tem aquela outra também, né? O seguro morreu de velho. É boa essa daí também. É, tem que ver. Quem entrega antes, se dá mal. Não, a minha eu já terminei. Desculpa, não fazer igual no Masterchef. Acabou! Último minuto, último segundo, levanta a mão. Não tem. Eu queria tanto fazer isso. Ai, desculpa, não deu. Eu sou muito, muito profissional. Poxa, eu tinha até a frase pronta. Pode usar. E dá. Vamos lá, no próximo vídeo. Agora devemos dar menos tempo no próximo. É, pode ser. Assim como o Masterchef, vamos entrar na bancária. Vamos arrumar tudo. E aí você faz a apresentação. Tudo bem, vamos lá. Nossa, muito obrigado, meu Deus. Consegui terminar com um tempo de folga, mesmo com o chefe ali tentando me destabilizar, né? me atrapalhando um pouquinho ali, me chamando em toda hora, mas consegui terminar a tempo. Estou muito seguro, gostei muito da minha peça. Espero que eu seja aprovado. Tássio, por favor, se aproxime e apresente a sua obra. Essa daqui é uma... Como é que fala quando você está repensando? É uma... Releitura. Uma releitura. Essa daqui é uma releitura das antigas luminárias luminárias de mesa dos anos 20, anos 30, que você vê nos escritórios. Aquela luminária toda rebuscada no estilo art nouveau, art décor, uma coisa misturada. Só que aí eu trouxe esse elemento circular aqui, com uma transparência e o LED, né? Que traz uma tecnologia atual, feita com cerâmica, porque aí você poupa a mineração de metais, a produção apontando para a câmera o tempo todo. Mas eu gosto de interagir aqui que parece que eu estou falando com vocês de verdade. Ali é a câmera, aqui eu estou falando com vocês. É isso. Qual o nome da sua lugar? Essa daqui é círculo de fogo. É pôr de queimar a câmera? Primeiro, vamos ver se você cumpriu os requisitos da prova. Tá. Vamos contar quantos requisitos você usou. Um, tecido. Dois, mangueira. Três, argola. Três. Quatro, é... LED? LED. Aham. Cinco, agulha de tricô. Aham. Seis, arame do pregador. Aham. Sete, papelão. Oito, cerâmica fria. Nove, cristalzinhos. Tá você. Falta ainda dez, o papelão que está aqui embaixo. Contou o papelão? Contou. Contou não? Enfim, passei de oito. Parabéns. Muito obrigado, senhor. E foram coisas que eu realmente utilizei. Eu não coloquei só para dizer que eu estava colocando. elas serviram para dar estrutura, para acabamentos e etc. Esse quesito, parabéns. Muito obrigado. Nota dez. No quesito, criatividade, nota dez. É, vamos comparar com o que eu desenhei. Esse daqui era mais um dondilíneo, uma coisa mais... Mas não quer dizer que quando você faz um projeto, faz uma ideia, que ela tem que ficar exatamente, né? Então, é isso aí. Mas nota dez, que você criou algo de época com aqueles ímens. Muito bom. Nota dez. Agora, risita sem detalhes. Dá uma olhadinha para mim, por favor. Para onde? Para cá? É, é... Dá uma olhadinha aqui, assim, aqui, assim, aqui, assim. Dá uma olhadinha aqui de cima, aqui, assim. Acabamento. Nota cinco. Não concordo. Não, você tem que concordar. Não concordo, vou reivindicar meus direitos, vou contestar essa nota cinco, daria um sete. Fala com a direção da Band. Nota cinco. E agora, quesito funcionalidade. Será que ela funciona? Vamos saber, só se o LED estragou nesse meio tempo, né? Posso acender? Pode acender. Então, vamos lá, três, dois, um. Ficou fofinho, vai dizer que não. Lógico que o LED está enrolado, o fio está feio, mas, pelo menos, ó, ela tem a funcionalidade de piscar, ela pisca, caso você queira dar uma festa. E quando está apagado, o LED, assim, com o fio transparente, fica discreto. Nem dá pra ver. É discreto. igual a você. Discreto e fora do meio. Ai, gente, vai me dizer que não está fofinha. Tem até um bangundango. Vai, eu não mereço um 10 pela funcionalidade? Mereço um 10. Funcionou. Vou dar um... oito. Tá, eu aceito. Mas eu vou subir pro mezanino ou não vou subir pro mezanino? Peraí, 28 mais 5, 33, dividido por 4. Faz essa conta direito. Dá oito vírgula alguma coisa. Ou seja, você está aprovado. E segue no canal. Não será expulso do canal. Me dá trabalho encontrar outro Tássio. Encontrar outro Tássio com essa grafia ainda? Mas é isso, então. É isso, gente. Gostou do desafio? Gostei muito. Confesso que eu tinha muito medo de fazer esse desafio porque põe em jogo muito a sua criatividade, a sua capacidade de fazer as coisas. E eu tinha medo, mas superei o meu medo e fiquei feliz com o resultado. Tá torto, tá mal pintado, mas olha, conseguindo um resultado coeso no final. Então eu estou feliz. Você superou o seu medo. Superei o meu medo. E deu medo na gente. Tô brincando. Mas foi legal, foi divertido e mostra quem tá em casa do hotel e se tem muito o que fazer. Pega o que tem e brinca. É isso mesmo, gente. Pega o que você tem em casa, pensa, bota no papel que alguma coisa vai sair. É isso. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like aqui embaixo, compartilhe com seus amigos. Vou postar reels e stories. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!